O presidente da Amirti, Associação Mineira de Rádio e Televisão, Mayrink Júnior, e os diretores da instituição fizeram uma visita à construção da Catedral Cristo Rei no bairro Juliana, em Belo Horizonte. O templo, projetado por Oscar Niemeyer, possui 22 mil metros quadrados e 100 mil metros de altura. A Catedral Cristo Rei vai abrigar, do lado de dentro, 5 mil fiéis, 15 mil na praça, num total de 20 mil pessoas. Além disso, a Catedral vai contar com um teatro que vai abrigar 800 pessoas. Tudo vai custar cerca de 100 milhões de reais. O gestor da obra, Romulo Albertini, falou sobre o andamento da construção. Se a gente está pensando em terminar em 2021, 2022, isso depende um pouco do ritmo de doações que nós estamos recebendo. A obra está andando em um ritmo interessante. Ela poderia ser acelerada, do ponto de vista de engenharia, mas nós estamos trabalhando o ritmo de doação. Então, no ritmo que estamos, já construímos 15% da Catedral já está construída. Tem uma etapa importante e muito complexa que foi feita, que são as fundações, as contenções, já foi tudo terminado. E, às vezes, está enterrado, então as pessoas não percebem que isso ficou pronto. Agora, com a construção do setor B, que é um setor importante, e no ritmo que nós estamos, eu acho que até o início do ano que vem, vai estar com o setor B pronto. E vai dar muito mais visibilidade para as pessoas. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, disse que é importante a participação de todos. A Catedral Cristo Rei é um projeto que precisa ser bem compreendido. Bem compreendido, o apoio virá, porque é um projeto que só se realizará com o apoio de todos. Portanto, a associação, a MIRTE e todos os meios de comunicação podem ajudar, exatamente mostrando e acompanhando passo a passo o que é a Catedral Cristo Rei, como um grande projeto de arte, de cultura, de educação, de espiritualidade, de fé e de cuidado social. É uma obra de igreja, porque é uma obra em que todo mundo colabora, não é uma obra de uma pessoa, não é fruto do dinheiro de alguns, mas é fruto do trabalho e da oferta de muitas pessoas. Portanto, um momento bonito para dar graças a Deus, porque estamos em uma boa velocidade. Podemos dar mais velocidade, desde que haja, é claro, mais colaboração e mais oferta de pessoas. E nós esperamos que isso aconteça. O presidente da MIRTE, Mairink Jr., falou como a associação pode ajudar na construção da Catedral. A MIRTE já tem feito algumas parcerias com o Dom Valmor. As emissoras de rádio e televisão do interior têm divulgado as campanhas que são lançadas pela TV Horizontes e pela Rádio América. Então, algumas emissoras do rádio e de televisão do interior já têm feito campanhas de esporte e de VT na campanha de angariar fundos para a construção da Catedral. Um dos objetivos da Catedral é realizar obras sociais da Arquidiocese. Enquanto a obra não fica pronta, as missas estão sendo celebradas de terça a domingo em uma tenda, no Canteiro de Obras da Catedral Cristo Rei. Para conhecer mais sobre os trabalhos da construção da Catedral, acesse o site catedralcristoreibh.com.br A MIRTE A MIRTE A MIRTE A MIRTE